Oi gente, tudo bom? Hoje eu quero ter uma conversa com vocês Tava aqui pensando eu enquanto atriz Eu enquanto consumista Que existem coisas terríveis no mundo Que a gente pode ter que comprar Comprar um colchão, por exemplo Você já foi comprar colchão na sua vida? Não, né? Quando você tiver que comprar um colchão Você vai lembrar desse vídeo Porque comprar colchão é a pior coisa que tem na vida Como é que você vai saber que aquele colchão que você vai escolher Vai servir pra você por pelo menos 5 anos? Fala pra mim É a mesma coisa que escolher profissão de faculdade com 17 Ninguém sabe o que é ser com 17 anos, minha gente Eu, por exemplo, não sabia Né? Como que você vai saber Que aquele colchão que você vai comprar vai servir pra sua vida? Não tem como Não tem como Tava aí, tava pensando Fui lá, porque eu tinha que comprar um colchão O colchão tava velho O que que eu ia fazer? Dá licença, moça Vou dormir aqui Dormir aqui de hoje pra amanhã Pra ver se o colchão presta Porque se não prestar eu já nem levo Mas aí, como que você vai fazer? Você vai dormir? Não tem como Aí você vai no sorteio, né? Você vai ver a casa da pessoa Você olha pro colchão e fala Acho que esse tá bom Você pega o colchão que você acha que vai ficar bom, né? Aí eu falei Moço, me dá o colchão Porque aqui nos Estados Unidos é assim O colchão é muito mole Tem aqueles colchões da NASA Gente, colchão da NASA não presta, tá? Comprei o colchão da NASA Fiquei afundada no colchão assim, ó Acordei no dia seguinte desse jeito Não deu Tive que devolver E aí você tem que devolver o colchão Para Compramos o colchão Aí devolve E como que você faz? Você vai ligar depois pra loja E fala Oi, não serviu o colchão Porque aqui você pode devolver as coisas que você compra, né? Aí eu escolhi lá um colchão que eu achei que tava funcionando Esse da NASA Porque da NASA vai servir Comprei o colchão da NASA Menina Pior coisa que eu fiz na minha vida foi aquele colchão da NASA Fiquei eu, Rodrigo, dois dias assim, ó Todo torno Eu falei Gente, mas por que eu tô com dor nas costas? É o colchão da NASA Liguei lá na coisa do colchão, né? Mandei devolver o colchão Vieram aqui buscar o colchão E aí como que faz? Você tem que ir lá experimentar outro colchão Aí fiquei lá deitada na loja Acho que umas duas, três horas Enquanto o Rodrigo conversava Fiquei deitada lá no colchão Aí trouxeram outro colchão Pergunta pra mim se é bom É bom? Não é bom não Tô quebrada? Tô quebrada Tô melhor que outra Mas como que eu vou fazer? Quantas vezes eu vou devolver um colchão na minha vida, minha gente? É isso que eu queria falar pra vocês Comprar colchão Não dá É isso que eu tava pensando Existem coisas ruins na vida Que a gente pode comprar Um colchão, por exemplo E aí se você gostou desse tipo de vídeo Eu quero saber Deixa um curtir pra mim Porque se você gostou Eu vou fazer mais devaneios de uma atriz Aqui pra vocês no meu canal, tá? E se você tá chegando agora Então se inscreva no meu canal Porque assim eu vou saber Que vocês estão gostando muito Desses vídeos de devaneios de uma atriz A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau